Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus produtos de cabelo. E por que eu decidi trazer esse vídeo? Eu trouxe um vídeo recentemente aqui pro canal, compartilhando toda a minha rotina capilar atualizada. Tinha tempo que eu não trazia vídeos mais focados em cabelo aqui pro canal. E nesse vídeo da rotina eu expliquei o porquê. Mas basicamente é porque a minha rotina tá muito simples. Eu tenho usado poucos produtos, assim, diferentes. Eu tô vivendo num modo muito básico mesmo em relação ao meu cabelo. E por isso eu tava ficando meio assim, tipo, ah, será que vale a pena gravar? Será que as pessoas vão gostar de ver? E aí nesse vídeo da rotina capilar que eu falei mais sobre isso, né? Eu fiquei lendo os comentários de vocês depois e eu vi que realmente é isso que vocês querem. Muitos de vocês também têm a rotina corrida, também têm uma rotina capilar simplificada ou querem ter. Querem também manter o cabelo bem cuidado, né? Enfim, então muitas de vocês se identificaram e pediram pra eu tá trazendo mais vídeos de cabelo mostrando essa minha realidade de agora, né? Que não é uma realidade de uma influencer que tem aquele montão de produtos igual eu tinha antes. Eu vou até deixar aí pra vocês algumas imagens da quantidade de produto que eu tinha. Gente, eu lembro da época quando eu ainda morava na casa dos meus pais, assim, a gente tinha um estoque de produtos de cabelo porque era muito recebido, muita coisa, eu comprava pra testar e, assim, muito, muito produto. Eu considero que a quantidade que eu tenho hoje é muito pouco comparado com o que eu tinha antes. Claro que, ainda assim, é uma quantidade boa. Sei lá, se for comparar com uma pessoa que não é influencer de cabelo, de beleza e tal, né? Se for comparar com uma pessoa que não trabalha com isso, assim como eu, talvez vai achar que a quantidade que eu tenho é muito. Mas se for comparar com o que eu tinha antes, eu acho pouquíssimo, tá? Então, eu reduzi bastante buscando justamente isso que eu já falei no outro vídeo, né? Eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, o outro vídeo e tal. Buscando justamente isso, né? De simplificar, de ter uma rotina mais leve, mais prática, mas ainda assim mantendo o meu cabelo bem cuidado. Então, a ideia desse vídeo de hoje é fazer um tour por tudo que eu tenho aqui no momento, por todos os meus produtos. Vai ser interessante porque muita gente tem falado assim, agora eu só uso produtos de marca, produtos mais caros, que antes eu só usava produtos baratinhos. E isso não é verdade. Por quê? Porque vocês vão ver que aqui tem também produtos baratinhos. Claro que tem sim produtos profissionais, produtos com a qualidade superior, mas também tem produto baratinho. E que eu gosto muito. Então, tem uma mistura de tudo. E aí, conforme eu for mostrando, eu vou falando quais são os meus favoritos, quais eu tenho, mas não é assim nossa, né? O meu favorito. Enfim, vou compartilhando sobre cada um dos produtos que eu for mostrando pra vocês. Vou deixar o link dos principais, dos favoritos, dos que eu mais recomendo aqui na descrição, caso alguém queira comprar, queira dar uma pesquisada. E já vão me contando aqui nos comentários quais os próximos vídeos de cabelo que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu fiquei empolgada, gente. Confesso que eu ativei de novo o modo vídeo de cabelo. E fiquei empolgada pra mostrar, né, essa realidade que eu vivo hoje, que é um modo mais simples mesmo de cuidar do meu cabelo. Então, é isso. Bora. Aqui agora, eu tô de frente à penteadeira e eu guardo alguns produtos aqui na gaveta da penteadeira, numa das gavetas. Eu guardo também alguns produtos nas gavetas do banheiro e no box do meu banheiro. Eu tenho produtos de cabelo, então, nesses três lugares. Aqui na penteadeira, no armário do banheiro e no box. Então, eles estão espalhados. Qual que é o critério, né? Tipo, por que que alguns estão aqui e outros estão lá? Basicamente, o critério é o seguinte. Aqui na penteadeira, eu gosto de deixar produtos que são estoque. Então, produtos que eu não estou usando, mas que eu sei que eu vou usar quando os que eu estiver usando acabarem. E produtos que eu não uso todos os dias. Por exemplo, produtos de finalização. Porque eu não finalizo o meu cabelo todos os dias. Eu finalizo somente nos dias que eu lavo. Vou mostrar, em vez de ficar só falando, pra vocês entenderem melhor. Então, é bem aqui, ó. Fica aqui, nesta última gaveta da penteadeira. Então, vamos lá. Ó. Esses são os produtos de estoque ou que eu não uso todos os dias. Então, o que nós temos aqui? Temos esse produto aqui, que é um shampoo low pool. Dessa marca Anetum. Ele tá bem cheio ainda. Eu usei, acho que ele, poucas vezes. Mas eu deixo aqui porque, quando os shampoos acabarem, né? Eu vou pegar ele. Esse daqui é tipo produto de estoque. Esse daqui é um finalizador que eu gosto, mas não é um dos meus favoritos, sabe? Ele deve estar mais ou menos aqui na metade. Eu comprei, acho que assim que eu cortei o cabelo, assim, mais curtinho, sabe? Começo de 2021, por aí. No final de 2021, começo de 2022. Quando eu tava naquela saga de buscar um creme que funcionasse pra esse corte. Eu gosto dele, mas não é o meu favorito. Mas, ainda assim, eu uso. Eu acho ele bem cheiroso, hidratante e tal. Então, fica aqui. Essa máscara aqui, eu gosto bastante dela. É uma máscara de hialurônico, de Euseve. Eu acho ela muito cheirosa. Tenho aqui este óleo de coco. Faço uma equitação? Não faço. Gente, eu amava fazer uma equitação, uma equitação noturna. Turbinar máscara de tratamento com óleo de coco. Mas não tenho feito por motivos de correria mesmo. Na verdade, às vezes, acho que é mais lerdeza. Porque, se for parar pra pensar, dá pra passar um óleo de coco, por exemplo, antes de ir pra academia, né? Antes de treinar, passa o óleo de coco, treina. Na hora que for voltar e lavar o cabelo, já enche a água, né? Você acaba fazendo uma equitação ali de uma hora. Mas é porque eu esqueço mesmo. Inclusive, enquanto eu falava aqui, comecei a pensar que eu devo fazer isso, hein? Vou ver se eu deixo esse óleo no lugar mais visível pra eu lembrar de fazer isso. Temos aqui esse shampoo da Weed Care. Muito, muito bom. Também fica aqui de estoque. Eu gosto muito dos produtos da Weed Care. A qualidade é muito boa. Já usei vários finalizadores. Tenho aqui esse creme de pentear de seda. Aqui, ó, gente. Pra quem fala que eu só tenho usado produto caro e tudo mais. Eu gosto muito dos finalizadores da seda. Esse daqui é o de definição. Mas eu já gastei um potão inteiro desse daqui de definição. Agora eu tô com esse aqui pequeno. Já gastei um potão inteiro do de volumão. Tava usando desses dias, inclusive, o de volumão. Muito, muito bom. Temos aqui uma escova. Esses produtos aqui eu amei conhecer, gente. É da Bianca Uman. Bianca Uman. Não sei o certo como é que fala. É uma cabeleireira que lançou sua própria marca de produtos. Enfim, ela é super bombada, assim, no Instagram e tal. Provavelmente muitos de vocês aí conhecem. Eu amei os produtos. Muito cheirosos. Embalagem perfeita. Acho chique. Maravilhoso. Olha isso, gente. E eu gostei bastante. Essa daqui é a gelatina. Esse daqui é o creme. Eu gostei de finalizar com um combo, sabe? O creme e a gelatina. Fica muito bom. Dá muito, muito brilho. O cabelo fica muito cheiroso. Esse spray aqui é da Mavi. Eu amo, amo de paixão os produtos da Mavi. Vocês sabem. É o meu finalizador favorito. Daqui a pouco eu vou mostrar ele. E esse daqui é o spray pro day after. É maravilhoso. Eu amo usar também pra dar aquela revitalizada. Esse creme de pentear aqui eu comprei esses dias quando eu fui no mercado. Porque eu já usei ele um tempo atrás quando eu fiz rotina capilar com a marca. Lembram que eu tinha essa série de vídeos? Daí eu testei esse finalizador na época e gostei bastante. Foi nessa época? Ah, gente. Nem sei. Sei que eu gostava. E aí eu vi no mercado e falei, vou comprar pra depois eu testar com o cabelo assim mais curto. Esse daqui é um mousse da Bianca Uman. Ruma. Gente, eu preciso aprender a pronunciar. Mas enfim. Eu ainda não testei. Eu deixei ele aqui. Eu quero testar pra eu ver como que vai ficar, né? Com o meu cabelo mais curto e tal. Talvez dê certo ou não. Quero testar. Me conta aí nos comentários. Talvez eu possa até gravar um vídeo falando sobre. Eis aqui o meu finalizador favorito. O gel creme da Mavi. Gente, eu amo. Amo mesmo. De paixão. Tem um outro dele ali no banheiro. E sempre que eu vou comprar, eu já compro uns dois ou três de uma vez pra fazer estoque. Porque eu realmente amo muito. Esse daqui é um outro finalizador que eu amo também. É um dos meus favoritos do momento. É o de babosa. Da Soul Power. O cabelo fica cheiroso. Fica bonito. Fica definido. Amo, amo muito. E esse potão aqui rende demais, demais, demais. Eu tenho esse óleo aqui. O Id Care. Mas gente, confesso que eu ainda não usei. Por aquele mesmo motivo do óleo de coco. Eu esqueço. Falta de tempo. Correria. Enfim. Mas eu deixo aqui porque eu imagino que deve ser muito bom pra potencializar tratamentos. Tenho aqui também esta barra para finalizar. Gente, eu nunca usei produtos em barra no meu cabelo. Eu vejo que é uma tendência, né? Que tem surgido aí. E muita gente gosta, muita gente ama. A barrinha tá aqui dentro. Depois eu quero testar. Me contem também se vocês querem saber a minha opinião depois. Esse spray aqui, gente, tem tempo, viu? Que eu tenho ele. Tem só um restinho, mas eu tenho um apego. Porque eu acho ele bom. Eu acho essa marca chique, sabe? E eu fico usando de pouquinho em pouquinho. Eu uso muito pra fazer penteado, pra dar uma revitalizada, assim, sabe? Pra umedecer alguma mechinha. É daquela marca... Eu nunca sei falar. Mas, enfim. É muito bom, muito cheiroso. Gente, isso daqui é tipo... Como que fala, gente? Ah, é um shampoo low pool. Um shampoo low pool. Que tá aqui também de estoque pra quando eu precisar de shampoos. Eu gosto muito dos produtos dessa marca aqui, dessa linha. Eu acho que eu já até fiz um vídeo de rotina capilar com a marca dessa linha aqui, desses produtos. E eu gosto bastante. A maioria deles já acabaram, já se foram e ficou esse daqui. Que eu fico guardando pra estoque. Porque é muito bom. Esse daqui é um sprayzinho. Que eu tenho um apego, tipo aquele ali azulzinho que eu mostrei pra vocês. Esse é da Alphapar. Eu uso também pra fazer penteado, né? Pra dar aquela umedecida nas mechas. Esse daqui é o creme da Nina. Secrets com seda. Eu confesso que eu ainda não usei ele pra finalizar todo o meu cabelo. Mas fica aqui de estoque. Um dia eu ainda quero testar. Fica aqui de estoque. Temos esse tônico capilar. Que chegou da farmácia Yudegardiana. Mas eu também ainda não usei. É pra umedecer e massagear o couro cabeludo. Imagino que deve ser muito, muito bom. Quero muito usar, gente. Ah, é o tipo de produto que eu esqueço. Eu vou ver se eu coloco lá no box do meu banheiro. Na bancada ali do banheiro, sabe? Vou até deixar aqui em cima. Pra depois eu colocar lá. Esse aqui é um condicionador da Diva Curl. Gente, eu gosto dos produtos da Diva, viu? Já usei alguns. Tem uma máscara que eu acho muito boa. Eu acho o cheiro maravilhoso. Eu acho bem hidratante. O cabelo fica bem brilhoso. E aí tem esse condicionador aqui. Eu acho que ainda não tem tanto produto assim. Mas fica aqui também de estoque. Esse aqui é um shampoo sem espuma. Da Soul Power. Também é super hidratante. Confesso que eu não tenho usado muito. Mas eu acho que eu vou até colocar lá no box do meu banheiro também. Porque esse aqui é perfeito pra aqueles dias que o cabelo... Tipo, que a gente quer uma limpeza mais suave, sabe? Tipo, ah, lavei o cabelo ontem, mas fui pra academia. Suei bastante. Quero dar aquela lavada assim, mais gentil. Esse tipo de produto é legal. Acho que depois eu vou colocar lá no box. E essa duplinha de shampoo e condicionador da Soul Power. Da linha Bomb. Que eu amo. Usei por muito tempo. Principalmente quando eu tava no projeto Rapunzel, né? Deixando o cabelo crescer. É maravilhosa essa duplinha. Aí fica aqui de estoque também. Então esses são os produtos de estoque. Produtos que eu não uso, né? Todos os dias, toda hora. E eles ficam aqui nessa gaveta. Continuando. Esse é o armário do banheiro. Que tem alguns produtos de cabelo. Nessa primeira gaveta, eu deixo as coisas que eu mais uso no dia a dia. Então temos aqui dois borrifadores. Esse daqui tem água. Só água. E esse daqui é uma misturinha de água e creme. Essa gelatina da Soul Power. Curly Gelatin. É uma das minhas favoritas pra fazer penteado. Pra fazer baby hair. Ela é muito potente. Fixa bem, sabe? Eu gosto muito. Esse óleo aqui. Que tá sendo um dos meus favoritos. Deixar o cabelo mais brilhoso. Pra ser como um protetor térmico. Pra tirar aquele efeito durinho no final da finalização. Sabe? Quando o cabelo já tá seco. Pensem no óleo cheiroso. Ele é da marca Eric Kennedy. Eu acho que ele é um cabeleireiro. Eu comprei no Salão Dondoca. Que eu corto meu cabelo aqui. E ele rende bastante. Eu tô usando bastante ele desde o começo do ano. Sempre uso. Ainda tem bastante produto aqui. Aqui é a escova. Que eu uso sempre. Da Encaracolados. E aqui tem algumas coisas que eu uso pra penteado. Tem piranha. Elástico. Grampo. Escovinhas. Enfim. Aí aqui tem outros produtos que eu uso sempre. Mas não só de cabelo. Então sei lá. Coisas aleatórias. Body Splash. Isso aqui pra lavar o rosto. Cotonete. Enfim. Aí de cabelo eu deixo aqui o gel creme da Mavi. Que eu falei com vocês que é o meu favorito, né? Eu deixo ele aqui. Foi um dos últimos produtos que eu usei pra finalizar. Então já acabou ficando aqui. Essa seiva modeladora eu uso muito pra penteado também. Então eu deixo aqui. Porque no dia a dia eu vou usando pra fazer penteados. Então o que fica aqui no armário é só isso. Pouquinha coisa. Mas é o que eu uso assim no dia a dia mesmo. E aí agora no box do banheiro. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem. Temos aqui. Gente. Sério. Esses produtos são muito aleatórios. Eu sei que por estarem aqui no box do meu banheiro. Vocês podem pensar assim. Ai, são os favoritos da vida. Não, gente. É tipo assim. Foram os produtos que foram ficando e aí vão ficando. Claro que tem alguns aqui que são realmente meus favoritos. E eu vou falando. Tá. Vamos lá falar um por um logo. Esse shampoo aqui da Strasco. É um shampoo mais de reconstrução. E eu gosto dele. É muito bom. Tem só um pouquinho aqui. Já tá quase acabando. Eu gosto de usar ele quando eu sinto que o meu cabelo tá precisando ficar mais encorpado. Tá precisando de uma limpeza power. Tipo, pra dar uma reconstruída. Esse shampoo, ele é um shampoo mais hidratante. Dessa marca aqui, Up To You. Eu não uso ele tanto porque eu não sigo as técnicas liberadas à risca, né. Então, tem que ser em alguns momentos estratégicos pra usar ele. Já que eu não sigo 100% das técnicas. Esses aqui, sim, são meus favoritos. Da Mavi também. Eu amo o shampoo e o condicionador. Deixa o cabelo muito hidratado, muito macio. Esses aqui, ó. Eu gosto, mas eu não curto tanto o cheiro. Tá. Eu amo os produtos da Vela. Eu já usei outros. Que eu gosto bastante, assim, né. De tudo. Mas esses eu gosto, só não gosto do cheiro. Entendeu? Então, o cheiro não me agrada. Mas, segue aqui porque são bons. Aí, isso daqui é pro rosto, pro rosto. Esse aqui é do Gabriel. Esse aqui também é pro rosto. Ah, tem essa duplinha aqui, ó. Eu comecei a usar por causa do cheiro. É da Lily, de Boticário. E é muito cheiroso. Eu acho muito gostoso os produtos dessa linha Lily. E aí, eu comecei a usar só por causa do cheiro. Porque eu achava o cheiro muito bom. Mas, realmente, eles são bem hidratantes. Curto. E eu acho a embalagem bonita também, sabe. Eu tinha deixado aqui pela embalagem. Mas, acaba que eu tô usando. Esse daqui, eu sinto que ele tem a mesma pegada deste outro aqui, ó. Esse é da Kerastase. Também mais voltado... Eu acho que ele é mais voltado pra reconstrução. Eu sinto que ele dá essa reparada no cabelo. Dá uma limpeza profunda. É isso, gente. O resto aqui não é produto de cabelo. Tcharam! E é isso, gente. Me contem aqui nos comentários quais os outros vídeos de cabelo que vocês querem ver por aqui. Me contem também se vocês gostaram desse tour atualizado dos meus produtos de cabelo. E conforme eu for comprando coisas novas, tem muito produto que eu quero comprar. Muita coisa que eu tô querendo testar, experimentar, né. Inclusive, se vocês tiverem indicações, me contem aqui nos comentários. Conforme eu for mudando aí os meus produtos, eu vou compartilhando e atualizando vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!